Feijão, gergelim e outras sementes secas usadas na alimentação foram destaque no evento realizado nesta terça-feira pelo IBRAF e Apex Brasil, aqui em Brasília. O objetivo foi discutir como estimular a produção e as exportações desses produtos. O Brasil como referência na exportação de feijão e gergelim. Esse é o objetivo da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses com o Brasil Superfood Summit, evento realizado em Brasília nesta semana. As entidades apresentaram o potencial brasileiro na produção dos grãos para representantes de diversos países. Esse tipo de evento está destacando exatamente isso para os outros países. Nós temos representantes de vários países aqui, embaixadores, comitivas que vieram, missões que vieram para o Brasil para esse evento. E eles estão entendendo bem como funciona, não só encontrando o exportador aqui que está nos apoiando, mas encontrando também o produtor. Carla produz gergelim no Mato Grosso do Sul desde 2009. 95% da produção é exportada para 10 países. Apesar de ser uma colheita menor do que a de outras produções, ela acredita que há muito espaço para o desenvolvimento do grão no Brasil. O Brasil como tem esse talento, esse dom para a produção em grandes volumes, porque nossas áreas, os produtores rurais, aqui comparado a qualquer outro país do mundo, são grandes produtores. Ele consegue, então, produzir em quantidades consideráveis e ter um crescimento rápido em termos de volume disponível a ser ofertado. Logo na abertura do evento, a Apex e o Ibraf oficializaram um novo convênio para as chamadas supercomidas, com duração de dois anos e 3,5 milhões de reais para investimentos no setor. Nós temos três safras, mas os produtores precisam de mais apoio, porque o Brasil é quem pode crescer muito. A Índia produz 6 milhões de toneladas, o Brasil produz perto de 3, mas o mundo quer mais feijões, o mundo precisa de alimentos básicos, como é o feijão, e eu acho que o Brasil é quem pode ajudar muito. Para a atual safra, a expectativa é de que sejam colhidas mais de 3 milhões de toneladas de feijão, mantendo a produção do grão no país no mesmo patamar da colheita passada. Para a Conab, este é o momento perfeito para apresentar a qualidade do feijão brasileiro para o restante do mundo. Nós queremos dar segurança para os agricultores, para o produtor, de que se ele optar em produzir esses alimentos, ele tenha uma segurança, uma garantia, que ele vai ter renda, que ele vai ter lucro. E a gente também, com isso, além do crédito, assegurar a compra e um preço justo através do preço que a gente está discutindo agora para apresentar no Plano Safra. O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, ressaltou a força do agronegócio do estado e garantiu que os produtores locais estarão prontos para sair da terceira posição no ranking de produção de feijão para liderança no país. Soja, somos o maior produtor de milho, algodão e temos grande potencialidade de crescer também nessas áreas da produção dos pulsos. Para isso, o estado vê nessa oportunidade uma decisão estratégica importante de diversificar a nossa economia, de ampliar o leque de alternativas que os nossos produtores têm para a chamada segunda safra, que nós temos muito bem consolidada já no nosso estado. Já somos o maior produtor de gelinho, temos grande potencial de crescer na produção de feijão, de amendoim, de outras variedades que nós estamos, nesse momento, investindo muito em pesquisa, em genética, investindo muito para conhecer o nosso potencial aquífero, para também ter na irrigação a oportunidade de fazer a terceira safra, que seria muito positivo e agregaria muito valor para a produção do nosso estado e para a diversificação das nossas exportações.